Senhor taxista, temos um quadro de prestação de serviço para você. Antes que você fale alguma coisa, eu quero dizer o seguinte. Taxi melhor é a partidária. Taxi melhor não vai puxar a sardinha para A, para B ou para C. Por que estou falando isso? Porque a partir desse programa entrevistaremos alguns candidatos, pré-candidatos, enfim, pessoas que querem entrar nesse ano das eleições para vereador aqui na cidade de São Paulo. Portanto, daremos chance para você, para você e para você, qualquer um de vocês que forem candidatos, quiserem vir aqui falar o que você quer, o que você vai fazer pela categoria de taxis, as portas estão abertas. Ok? O primeiro candidato a vereador 2012 é Adilson Amadeu. Você já deve ter ouvido falar dele, senão vai saber quem é ele agora. Ok? Adilson Amadeu, a palavra é sua. Solta os caras. Eleições 2012 Taxi Melhor. Hoje está aqui na Câmara Municipal de São Paulo para te ajudar a escolher um bom candidato. Pois é, a partir de hoje nós vamos entrevistar alguns candidatos ao vereador, a prefeitura, enfim, qualquer candidato que queira fazer algo bom para a categoria. Já estamos então dentro do gabinete do vereador Adilson Amadeu, que este ano também vai tentar uma nova candidatura para se reeleger como vereador aqui de São Paulo. E ele me contou aqui nos bastidores que tem um carinho muito especial pelos taxistas. Então, por isso que nós viemos conversar com ele. Tudo bem? Tudo bem. É uma honra, um prazer estar recebendo vocês. O Taxi Melhor. Esse programa aí que os taxistas estão acompanhando. E, sem dúvida alguma, meu projeto sempre para a categoria, categoria que conheço profundamente desde 1958, por vovô ser taxista, pai, tios. E sempre acompanhei a vida de todos os taxistas na cidade de São Paulo. Bom, então vamos começar através de algumas perguntas sobre sua carreira política. Conta para o taxista que está lá em casa, que ainda não te conhece, um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Então, veja, eu era presidente do Sindicato dos Despachantes em 1998, fui filiado ao PTB. O meu querido amigo e deputado, líder do partido, Campos Machado, me convidou. E aí vim candidato a deputado estadual, fiquei suplente. Mas, depois, em 2004, tive a felicidade de ser eleito. E hoje estou aqui. Sou um fiscalizador do município, tentando fazer leis importantes para a cidade. Também fui presidente de algumas CPIs, mas leis que dizem a respeito ao condutor do veículo Taxi, que parece fácil, mas não é. Mas o taxista é poligrota. O taxista, você pega o táxi, ele fala de futebol, fala da história do Brasil, fala do dia a dia, fala de tudo. Então, a importância do taxista não é só ele te levar para qualquer bairro da cidade de São Paulo, ou também para outro estado, quando você contrata o taxista, mas sim pela capacidade de ele estar por dentro de todos os assuntos. Vamos falar, então, sobre projetos de lei. Nós sabemos que o senhor tem alguns projetos de lei, já que foram aprovados, e alguns que estão em trâmite ainda. Vamos começar a respeito de um projeto que o senhor tem a respeito de isenção de zona azul para os taxistas. Como funciona esse projeto? Então, conversando com a categoria, os taxistas me falam o quê? Que, às vezes, tem que entregar algum presente, algum compromisso de contratação para o que o taxista leva em algum bairro, e também pelas suas necessidades, que todos nós, seres humanos, temos as nossas necessidades fisiológicas e tem que parar. Também não só isso, tomar um café, fazer uma refeição. Então, o projeto fala muito claro. O taxista seria parar no ambiente da zona azul, onde você tivesse a condição, ou 60 minutos, ou 30 minutos, mas que você tivesse essa condição, tendo, logicamente, sendo regulamentada a lei, um selo ou um cartão especial para o taxista, para que ele tivesse essa condição de ali parar e terminar o seu serviço com um compromisso que, dentro daqueles 30 minutos, ou 60, ou 15 minutos, ele iria embora e daria vaga para outro carro, para outro condutor encostar. Bom, continuando a respeito do trânsito de São Paulo, nós sabemos que os taxistas, eles lutam para ter os corredores de ônibus como vias trafegáveis quando estão com passageiros, né? E o senhor é, então, um lutador por deixar isso como uma lei, fazer um, o senhor fez um projeto de lei para que os corredores de ônibus sejam liberados. Conta um pouquinho para a gente mais sobre isso. Sem dúvida alguma, o corredor de ônibus tem que sair, sim, uma lei municipal onde eles tenham a liberdade, porque o condutor de táxi, o motorista de táxi, ele não atrapalha em nada nos corredores e ajuda muito a população que quer chegar muito mais rápido nos seus compromissos. Vejam só, hoje nós temos 7 milhões e 200 mil veículos, sendo que 600 mil motos circulando na cidade de São Paulo e os corredores poderiam aumentar os corredores, inclusive, para que os taxistas usassem mais em benefício da população. Porque o número de veículos hoje aumenta dia a dia, é questão de mil veículos empracados e lacrados por dia, quer dizer, a frota aumenta e os taxistas ficam cada vez mais apertados entre os ônibus nos corredores. Bom, a frota aumenta, como o senhor acabou de falar, e os táxis clandestinos também aumentam. Nós sabemos que existem alguns motoristas que não são pessoas bem feitoras, que pegam táxis e trabalham clandestinamente. Como o senhor pretende trabalhar com essa fiscalização desses táxis clandestinos? Olha, a pergunta é uma pergunta muito inteligente, mas eu já tenho um trabalho, tenho feito algumas brites junto com o DTP, junto com a Polícia Militar, fizemos algumas, terminamos praticamente com o comércio que tinha no aeroporto de Congonhas, do lado do Hotel Ibis, onde os fantasmas, os táxis geladeiras ali ficavam e tiravam a oportunidade daqueles credenciados. E acontece na cidade toda, como hoje temos um comércio grandioso nos hotéis de táxis, que simplesmente levam hoje um cidadão para o aeroporto de Cumbica e já fazem a corrida paga antecipadamente no hotel por 200 reais. E no aeroporto de Congonhas, cerca de 150, 120 reais. Praticamente o dobro que o profissional cobra para levar a Cumbica e o aeroporto de Congonhas. Então nós estamos percebendo que, além de tudo isso, tem os geladeiras, tem os fantasmas e tem os fronteiriços de várias regiões da cidade, Itabuão, Arujá, Mariporã, Guarulhos, que entram aqui e tiram o pão de cada dia do profissional da nossa cidade. E agora nós vamos tocar, então, um assunto que é muito importante para os taxistas, que é a respeito das multas. Os taxistas são vítimas de multas muitas vezes injustas e eles não conseguem muitas vezes entrar com recurso e ganhar esse recurso porque muitas vezes não tem como provar ou acabam pagando porque acham que é muito trabalho fazer esse recurso todo. O senhor já tem projeto de lei que foi aprovado, no caso foi do vereador Adilson Amadeu, a respeito do parcelamento de multas. Mas, ainda dentro do segmento de multas, o que o senhor pretende fazer a respeito para a categoria de táxi? Olha, do parcelamento de multas foi uma maneira que as pessoas, para ter essa documentação em ordem, seu licenciamento, saiu o projeto, ele foi aceito pelo governo e no primeiro momento entraram mais de 90 mil pessoas que fizeram o parcelamento. Mas eu vejo com referência às multas, o alto de infração, hoje, infelizmente, eu sou o vereador e assumo o que eu falo há muito tempo, a grande indústria das multas, que são 19 mil infrações por dia na cidade de São Paulo. O profissional taxista teria que ser olhado, e eles são comportados, e você vê muito pouco acidente de trânsito com o taxista, mas os educadores de trânsito, que deviam educar em vez de fazer os altos de infração, que são os marronzinhos, deviam de simplesmente, ao fazer o alto de infração, pelo menos observar realmente a chance do profissional taxista de não ter esse alto de infração. Por quê? Às vezes, ao parar numa avenida, por exemplo, 9 de julho, que não tem uma alça para que você entre dentro de um carro, o marronzinho, logicamente, não vai entender que aquela pessoa está precisando do táxi e faz o alto de infração. Isso acontece no aeroporto de Congonhas, isso acontece na cidade toda. Isso é um bom senso de educadores. Então, eu sou, vamos educar antes de multar. Serve muito para os taxistas profissionais, serve para todos os condutores de veículos. Então, é uma maneira que a gente tem que ver e observar, porque, depois de multado, dificilmente vai ser deferida a multa. Cada 20 mil recursos, não ganha 10 recursos, são deferidos. E também precisava mudar a tática de o conselho novo no CT ser de profissionais, sim, da área de taxistas, para que pudesse analisar bem os seus companheiros. Aí as coisas iam funcionar para o bem da cidade, para o bem do município. Nada contra as pessoas que realmente, infelizmente, passam no sinal vermelho, falta grave. As pessoas que avançam na faixa de pedestre, falta grave. Dificilmente você vê um alto de infração com um colega taxista. Muito difícil.